Fala aí pessoal, bem-vindos novamente a mais um vídeo, aqui quem fala é o White Rose Games E hoje a gente vai dar continuidade aqui então com mais um capítulo de Life is Strange Que no último capítulo a gente meio que conseguiu voltar no tempo e mudar o passado da Chloe Que ela tinha perdido o pai dela, e quando a gente voltou no passado A gente conseguiu evitar que o pai dela fosse morto e nisso causou as mudanças no futuro Que no futuro a Chloe ela ficou paraplégica né Então a gente vai dar continuidade aqui pra ver o que vai suceder Porque a gente não sabe se a gente fez certo ou errado né O que você está brincando com isso? Não nunca me tocou mais de novo, loucura! Vamos falar sobre sua superpóvita O que você está fazendo aqui, Max? Stop! Não vim perto de mim! Não agora. Isso não funcionará. Eu sei que isso não é agradável para todos nós. Miss Coffee, por favor, diga-nos tudo. Ei, Stelma e Louise. Essa é a Rachel's bracelet. Por que você está usando a sua bracelet? Calma-se, ok? Foi um dono. Max, nós temos que encontrar a Rachel em breve. Como você disse, é hora de começar a procurar for clues. Bem-vindo ao meu domínio. Vamos encontrar o que queremos e nos enviamos. Max, você deve ir ver esses fios. Rachel em sala de escuro. Mais e mais. Isso é isso. Escute. Eu encontrei fotos de Rachel e Frank. Seria mais do que uma prática. Eu não acredito que ela estava batendo Frank. Rachel straight-up mentiu para a minha face. Ela não disse nada. Então, quem você mais gostaria de culpá-lo? Meu pai, claro. Olá? Não, você não. Você sabe o que é assim esperar para o pai de volta quando você era uma criança? Desde que ele morreu, minha vida foi desfazada em mal. Chloe, eu sou incrível. Nós somos incríveis. Olá. Olá. Você está até ouvindo, Maxine? Isso é totalmente f***ed. O que é que eu tenho mudado? Max Caulfield. Pera aí. Chloe, você tem um visitante. É que aí não mostrou, né? Mas a Chloe, ela está de cadeira de rodas, né? Então, meio que isso foi uma coisa bem triste para o final do vídeo. Porque o jogo traz bastante essa dinâmica, né? Então, eu não sei agora o que vai acontecer. Eu não sei se a gente tenta voltar no passado do passado para tentar alterar e não acontecer isso, né? Mas, tipo, conforme a Max vai fazendo as alterandas, usando o poder dela, muita coisa, tipo, meio que paranormal ou sobrenatural acontece. Tipo, chegou no primeiro capítulo, era sobre aquela tempestade, né? No segundo episódio foi aquela neve em 25 graus, que estava na cidade deles. E nesse último capítulo foi aquelas baleias que apareceu na costa do mar, né? Eu nem vi, na verdade, qual que era o nome desse episódio. O último eu sei que era a teoria do caos, mas esse eu não cheguei a reparar o nome. Ah, que é a sala escura, né? Dark Room, que é o episódio 4. Que bizarro, né? Essas baleias na areia. É engraçado estar com você novamente. Eu sei. Estou feliz que nós estamos aqui. Foi bom que você me enviou as letras reales. Mais do que eu me lembrei, né? E você até escreveu naquele pão legal, né? Então, Max, é tão potente. Mas eu gosto de escrever sobre isso, como uma escrita inglesa. Você merece o melhor, Stationery. Provavelmente é mais fácil de escrever do que você me lembrei. Eu não quero dizer isso de uma maneira tão boa. Não totalmente. Você provavelmente quer evitar as conversas estranhas como isso. Ah, praticamente. Sim. O pior que você pode fazer é me treatar como um bebê. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? Ela não consegue virar. Eu acho que ela está tetrapléstica, na real mesmo. What does the father first call that? The golden girl. See? And without you here, I have no clue. I think you could take some amazing shots. These big trials are so sad. I don't know how they feel. At least. And I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with it. So much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. Because my dad still feels guilty about buying me that car. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off in a flingy package. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I put my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I couldn't do the muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue. I could go through Blackwell. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when you were kids, isn't it? After that snow and the snow is still the end of the world. A Chloe, a Max, está com uma bagagem... Eu nem prestei atenção no diálogo dela. A Max está com uma bagagem muito grande de informação, de tudo o que aconteceu, porque ela conseguiu mudar tudo isso, né? Então, um exemplo, conforme vai passando com todo mundo que ela vai falando, se ela conseguiu alterar, esse pessoal não tem essa mesma ideia que ela, né? Eu me desculpe, eu ainda não fui para ver você mais. Eu estava errado. Você é meu melhor amigo. Max, obrigado por virar para ver mim. Você está fazendo ótimo. Eu não acho que não. Um, meu nariz está ficando cold. Talvez nós devemos voltar para o meu lugar? É extremamente冷o aqui. É extremamente冷o aqui. É extremamente冷o? Eu odeio essa palavra. Não é um desculpe. E a Chloe está toda diferente, né? Porque a Chloe, no capítulo passado, ela era toda... Não estava nem aí para o vocabulário. Não se importava direito com a grande parte das pessoas. Não estava nem aí meio que para nada, né? Aí agora essa Chloe, que sofreu o acidente, que passou por tudo isso, ela está totalmente diferente. Então, daí a Max fica meio em cima do muro, sabe? Mas também, na verdade, eu não sei se foi um erro nosso a gente ter conseguido voltar no tempo porque a gente quis ou se a gente não fizesse nada a gente ia manter as coisas do jeito que estavam, sabe? Então... E aí a Chloe está bem malzona mesmo, olha. É uma boa rota vida. Mas eu sou da sorte que o meu pai é um pastor quer que me prende. Eu sei que é difícil de fazer. Eu quero agradecer por não. Eu sou tão feliz que você está aqui assim. Certo. Especialmente quando eu não posso até fazer uma camada de casa. Às vezes eu me sinto como uma espécie de garotinha, só para dar uma excusa para me gritar. O que é isso? Polly, você é uma espécie de garotinha. Você é gentil e sensível. Você não tem que ser mesmo. Confira-me, eu ainda tenho a minha liga. Especialmente quando uma enferme tem que me veja enquanto eu tomo um pão para que ela possa limpar meu bão. Ou quando os médicos me tornam para o science hall. Eu não consigo imaginar. Mas você ainda é incrível. Você sempre tem sido, desde que você era criança. Obrigada por vir, Max. Eu... Preciso pegar o meu bebê. Você pode me dar um pouco de água? Trazer um pouco de água, então a gente tem que ir... Água aqui. Tchau. 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 É meio que normal, mais tranquilo. Não, não é? Não, não é? É muito bom quando você está aqui. Eu estou feliz que você pense que é isso. Eu tô com esse bug aí na Steam que não aparece o... só aparece as coisas entre... Então, aqui está o jogador de DVD. Agora eu preciso encontrar o jogador de DVD. Ah tá. Tem que ficar na gaveta aqui, né? Tem que ficar na gaveta aqui. Eu deveria ficar na gaveta aqui. Ah, aqui está o DVD. Tem que ficar na gaveta aqui. 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 E se inscreva no canal E aí 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 Eu não posso acreditar que você fell asleep tão rápido. Como você não sabe. Eu sei que você foi batida por dia com o dia. E Blade Runner é um filme muito lindo para assistir. E você não sabe que você esteja com a equipe? Como assim, ela passou a noite fora do... no campus onde ela estuda e ninguém falou nada. Tipo, é bem... é muito exótico, sabe? É um banheiro, né? Ok. E aqui era a garagem. É, agora que eu me toquei. E ali era a garagem, onde é o quarto da Chloe agora, era a garagem antes do padrasto dela. Ela precisa fechar o banheiro. Esse é o banheiro? Exato. Preciso só acender a luz. Tem a canetinha dela de morfina? Tem a canetinha dela de morfina? Tem a canetinha dela de morfina de morfina de morfina de morfina de morfina de morfina. E aí? E aí? Tem a canetinha dela, né? Tem a canetinha dela, né? Tem que ser. Tem uma caneta de morfina de morfina. Tá. E aí? Vou pegar algumas fotos de nós em New York e, por favor, minha diária é como emo crown zero. Plus, Max Caulfield não pode passar uma foto de Khloe Price. Ever. E se daí a gente voltasse no passado e não fizesse a Khloe ganhar um carro? Seria Stonks, né? Uau, incrível foto. Você parece tão badass em uma pirata aqui. Você deveria ter levado a nossa filha quando você tinha a chance. Mas ainda tem tempo para você. Porra, Max fica como? Na bed quando fala essas coisas, né? Eu acho que esse episódio, além da gente conversar bastante com a Khloe desse jeito, eu acho que a gente tenta achar a menina que tá... Essa foto... Oh. Maybe I could... Listen, Max... ... 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 Eu não vou agora. Você está querendo você desde que você chegou aqui, certo? Então, vá e não voltarei. Claude, eu nunca vou deixar você de novo. Desculpe, William. Desculpe, William. Algum dia, pai vai ter um dos computadores de novo. Eu espero que o flash não te assustou, Matt. Esse é um supermercado. Olá? Ei, amor. O que? Eu não sabia que você tinha que ir embora. Claro que você tinha que ir embora. É um dolar para a clareta. É um dolar para a clareta. Ah, você não pode me esconder de sempre. Eu sei que Chloe e Matt estão vindo. Caramba, ela queimou. O que será que vai acontecer? Será que ela vai embora? É um dolar para a clareta. Eu tentava fazer coisas diferentes para você. Eu... eu tentava. Eu me desculpe. Eu não sei exatamente o que você está falando, mas... Vamos, você fez coisas diferentes. Como minha vida toda. Você é meu melhor amigo. Eu tenho você e uma grande família. O que é para ser desculpe? Nós sermos melhores amigos para sempre. E quando crescemos, nós levamos o mundo. listen, o que é que acontece... eu quero que seja forte... ...e você se sentir que eu não estava por você. Porque eu nunca vou abandonar você, Chloe. Eu sempre vou ter o seu back. Eu disse, esse é você. Isso aqui é complicado, não é? Ou seja, a gente consertou tudo, voltou tudo ao que era antes, então nada mudou. É bem, agora a gente vai atrás da, é a Rachel né, o nome da menina, e junto com a Chloe, eu acredito que a gente vai atrás dela, porque a gente achou bastante informação né, então. Não é verdade, elas deram uma bitoca no último vídeo, se eu não me engano né. Você soa alto, mas obrigado pela manhã. Desde que estávamos toda noite, jogando CSI Arcadia Bay, eu ainda estava espaçado aqui, tentando colocar toda essa informação. Max, você esqueceu de que estamos passando por isso? Espero que você não esteja brincando com esse tempo, enquanto eu dormi. Não mais, eu só estou espaçada também. Bem-vindo ao verdadeiro mundo. Qual vai ser agora então? Vamos ver o grande quadro e ver todas as peças quebracabeças até agora. Vamos ver, a gente está reunindo muita informação né, para a gente tentar entender o que está acontecendo. Tanto perto, ainda tão longe. Temos que fazer três coisas principais. Certo. Um, quais coisas? Um, o Cipher Franks logbook. Um, pegar o telefone de Nathan para descobrir onde ele está durante as partidas de Vortex com a Kate e Rachel. E ver o quão duro que ele tem nos mensagens. Pre-efe, StepBush Dan, até ele nos diz sobre Frank, Nathan e o Darkroom. E eu tenho uma dúvida. Deixe isso nos sentes. Temos que fazer isso na nossa própria. Pero que me deixe de cair do rosto, então... ...fine, whatever, ser o poder. Que eu não posso descançar com essas coisas assim. Ou... Blackwell seria um grande problema. Pero que você deixe de me pegar aquele dinheiro para pagar Franks. Não me lembrar. Eu só quero ele de sua volta, nossa volta. Eu sei, você deve ficar ocupado na garagem para ver qual dirt você pode pegar. Eu vou cibersepar alguns nomes e ver onde isso vai. E para quem? E se cuidar de tudo. Ele não vai ser um campeão feliz após o reino de ontem e a mamãe está dando o bote. Eu estou indo, parceiro. Eu não posso abusar desse nível de meu poder. É muito perigoso. E eu preciso atravessar o presente sem desligar o passado. A menina aqui só tenta ameaçar a gente, né? Então a gente tem que descer para investigar o cara, né? Ele ganhou essa batalha, Max. Ele rompe a minha família. Eu saluto. David. Eu não tento me machucar. Nunca. Mas eu não deixo ninguém machucar. É muito tarde, não é? Mas... Você só... Deve ser muito cuidado com ela. Não se caminhar por dentro do escuro. Ok. Vamos dar uma olhada na... Exatamente aqui. Era um livro de registro, se não me engano. Se o David terminou o carro lá. Talvez tem alguma coisa novas 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 novas. Ok. É... Tá, eu tenho que achar uma ferramenta. Porra, aqui só tem comida, bicho. Aqui tem uma ferramenta. Vamos ver... O que isso aqui é? Pincel. O que é isso aqui é? O que é isso aqui é? O que é que o David faz para Nathan? E o que o seu pai faz para David? Tá, a gente não consegue usar esse armário de arma, não, né? Na verdade, a gente sabe quem roubou, foi o... O maluco lá, esqueceu o nome do carro. Oh, jeez, o David está comprando as coisas de casamento também. Ok, eu posso usar esse armário de arma antes do locker. Desculpe, David, mas eu esperava que você faria o mesmo que ele. Oh, mapas, notas, coordenadas... A little debate, Nathan... Oh, sim! Poxa, tem até a gente ali, nesse rolê, tá maluco? Score... Back to Chloe now. Ah, rapaz, só a ideia errada só desse mano aí. It's amazing how much drama this living in my scene. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man's surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely... I want to find out how she's doing. Now we have to see Kate too, too. Tadinha. This is something Kate's floor. The hospital's always freaking out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. But what do you think? This be it. I'm a little nervous. Just... Go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a cold dick for blowing a fuse when you answered Kate's call today. Good thing you thwarted me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're going to string Nathan up ice balls then. Oh, yes. I'm on it. The little hair of Kate. Look. Oh, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate. Listen. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I want to see you. You look awesome. Is it... a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, made me realize I wasn't alone. Thank you. Hank, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of stuck there for a while. But I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for them again when their family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe it in me. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Oh, I love Kate's happy rainbow fluff. The principal loves knows how to step it up when he wants to. I just want to express my best wishes, okay? Ninguém gosta desse diretor, ele é meu babacão. Okay. What do we have to do here? Let's talk to Kate. Kate, it is so good to hang out with you, and... Ma, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. I always want to talk to you. We met our tea in the house too. That was so not cool. We need to plant like a tea shop for Portland. Oh, yeah! Sim, e você poderia trazer o Warren também. Sem garotos. Você é engraçado, Max. E certo. Gail... Eu quero que você conheça que eu estou tão perto de receber toda a informação que eu preciso sobre Nathan. Nathan Prescott tem que pagar o que ele fez. E nós temos que evitar ele de傷ar qualquer outra pessoa. Eu gostaria que eu pudesse ter tido o seu cabelo do Blackwell. Eu também. Mas o seu cabelo é um brilho da Max. Eu não sabia que eu tinha uma família. Mas o que está acontecendo com ele agora? Eu acho que sua família está totalmente protegendo ele. Oh, pior. Eu nunca digo isso sobre as pessoas. Mas, Max, há algo maluco sobre o Prescott. Eles têm algo a ver com a morte. Nós vamos para ele. Eu só tenho que encontrar Nathan's número de sala, entrar e pegar as coisas que eu preciso. Max, por favor, me deixe me ajudar. Eu posso pegar o número e eu vou te chamar, ok? Claro. Eles vão fazer o meu corpo e eu fico com dor. Carlos Melo… Ele está morrendo. Você vai permetendo que eu morro do meu filho. Mas o nosso filho ous- prá-me? Ah, não! Eu fui lá! Ah... Você vai rodar com o muro de bater plan时io na fazer planétria. Mas o meu filho não está mach ск Guru. À升! Caraca, tá cagando pedidão, hein, bicho, tá foda e porra. Nem sabia que a gente tava cuidando do coelho dela. Ok, tenho que sair desse lugar, beleza, conversamos com a Kate, vamos embora. Agora vai dar uma dura no molequezinho folgado. A gente vai no dormitório dos meninos, né, porque é separado, né, de menino em menino. Vamos trocar a ideia com aquele menininho da árvore ali, ele aparentemente parece que vai ajudar a gente. E aí, Max, como você está? Oh, hi, Sr. Jefferson, estou bem, e esse é meu amigo, Chloe. E aí? Chloe? Por que não é alguém tão legal como você ir para Blackwell? Eu estava muito legal para a escola, é uma longa história. Eu tenho a verdadeira classe aqui. Eu posso imaginar. Max, você está seguro de que você está bem? É estranho, apenas... Estar no campus, como tudo está normal. Eu sei, mal como se luta, a vida tem que continuar. Eu acho que há muito acontecendo na minha vida. Então, com essa nota, Blackwell duty chamou. Lembre-se, vou anunciar o ganho do concurso do Contestado de todos os heróis no dia a noite, então eu espero que você esteja lá para celebrar. Mesmo que eu estou desculpando, você não encontrou uma foto. Eu entendo suas razões. Você não pode forçar um artista a trabalhar. Então, você não me ame por o que eu disse ao princípio? Eu estou orgulhoso de você por cuidar tanto sobre um amigo desculpado, e eu tomo esperança no fato de que você tem bastante tempo para encontrar seu caminho. É só... Estar no hábito de colocar seu trabalho lá. Obrigado, Sr. Jefferson. Eu definitivamente vou estar lá. Eu também. Eu vou voltar para o Estado. Você melhor dançar com a gente pelo menos uma vez. E ninguém deve ter que ver a mim dançar. Além disso, você não quer ver o velho hipótico que tenta continuar com os filhos. Eu tenho algum orgulho. Se vejo. Sim, você vai. Atenção. Rose! Você está fora de pessoas? Não ainda. Espere até o Rager de noite. Ah, você está fora doido. Não seja orgulhoso porque o Mark Jefferson pensa que é legal. Eu estou... Oh, ignorando. Tudo bem. Desde que eu estou aqui, eu vou ver se eu posso pegar algum deus do Justin. Eu não vou falar com ele em um tempo. Agora, isso é um ótimo. Cadê o menino na árvore? Vamos ver se eu posso descobrir onde o Nathan está. Aqui. Como é que é? Tem que contar informações sobre o Nathan. É, então a gente tem que falar com o pessoal aqui. Vamos falar com esse garoto aqui. E aí, Daniel. Você está bom. Você está bem? Olá, Max. Eu só me lembro que meus fotos basicamente suck. Eu quero ser um artista. É, não adiantou de nada. Voltar no tempo, então, né? Olá, Max. Daniel, your drawings are your photographs. So, draw your photos with your eyes and make the camera your lens pan. Lens pan? Oh, I did that, Max. Isso poderia funcionar para mim. Ah, eu me sinto muito bem. Você é bom, Max. Por favor, você viu o Nathan Prescott? Você quer dizer, há pouco? Tipo, qualquer momento de hoje? Eu vi o Jefferson conversando com o Nathan um pouco mais tarde, mas eu tento ficar de lado dele. Eu tenho um pouco de assholes para lidar com isso. Eu tenho um pouco mais tarde. Eu vou ficar de lado do mundo. Eu vou ficar de lado do mundo. Eu vou ficar de lado do mundo. As pessoas me empurram em um rosto. Não estão dançando. Eles não merecem nada. Eu quero dizer, o que eles fazem para Blackwell? Você é certo, Max, escra-los! Você falou com alguém sobre o que aconteceu com Kate? Eu não falo com ninguém, Max. Mas eu tive uma conversa com Brooke. Ela não podia parar de falar sobre o quão humilde você estava no rosto. Eu não acho que fazer o que é humilde, mas eu aprecio o que ela precisa. A coisa mais importante para mim é que Kate fica melhor. E é a justiça. Eu ouço isso, Max. Ela é a mais saudável e mais genuina que eu já conheço. Eu não gosto de ser colocado por Blackwell Bro-Hole, mas não falo com Kate. Eu gosto desse revolucionário Daniel Acosta. Só se eu puder começar a revolucionário da minha escrita, Max. Vamos conversar mais tarde. Ok, Daniel? É, valeu, irmão. Até mais. Será que o Brooke é aquela menina hacker ali? Eu tive que tirar um outro batch de fãs mortos hoje. Será que ele está sendo... Será que eu me alegre? Eu achei tão irônico que o Warren askeda Max para o driver. Ok, Brooke. Como você está? Eu estou aqui, como sempre. Cinco atrás. Obrigado por ajudar Kate a dar. Você está bem? Ok. Eu não posso pegar o meu cérebro limitado por aquele eclipsa e o fãs morto. Eu esperava que o departamento de ciência tenha algumas ideias. O Warren e eu devemos comparar notas e teorias esta semana. De novo. Oh, ele te perguntou? Você sabe, os ciências ficam juntas. Mas, honestamente, nenhum de nós podemos explicar este fenômeno. É bastante assustado. Eu acho melhor eu pegar o seu drone para uma rápida voce. A senhora Grant finalmente desceu e deixou-me voce-la novamente. Mas você vai para o drive-in com o Warren, então você não tem tempo para voce-la meu drone. Realmente? Eu não posso voce-la seu drone porque eu vou ver filmes com o Warren? Você é perceptível, Max. Agora, me desculpe. Meu drone precisa-me. Nossa, zoei tudo o rolê, mano. É só me falar do drone que a menina não fica chateada. Eu não posso pegar o Warren e... Isso faz sentido. Dois grandes brains são melhores do que um. Ou o meu. Nós tínhamos o Nobel que poderíamos explicar este fenômeno, mas mesmo a senhora Grant não tem certeza. Eu preciso encontrar Nathan. Você já viu ele? Diga o Warren. Eu quero dizer, você vai para o filme com ele e tudo isso. Ok, Brooke. Mas agora eu estou tentando encontrar Nathan. O Warren não é muito bom para você? Ok. Eu vi Nathan pôs e pôs de campo antes. Eu vi Nathan pôs e pôs de campo antes. Bom dia. Essa menina gosta do... Não sai porque daí... Tem uma outra opção. Tem uma outra opção. Tem mais uma parada aqui, né? Vamos ver. Eu tenho que ir. Tá, abraço então filha. Ela não ajudou pra gente em nada. Tá, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, eu acho que os dormitórios são juntos, pra que só são separados, tipo, por andar, sabe? Tá, a gente sabe que ele tá puto por aí, porque ele saiu fora, né? A gente acha. De primeira, hein? Nossa, é o quarto do moleque. Usou a piscina. O que a gente sabe que o menino é louco? Não, 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 não consigo clicar na foto, não é? Eu ia cria também se eu tivesse ele como um pai e tivesse que usar aquele sozinho. Nathan gosta de seus subjetos torturados muito muito. These filmes all have a dark pattern. What the hell are all those marks on the floor? Let's find out what you're hiding. Oh, yes, little phone. You are mine now. Opa. Oh, now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Well, before Nathan comes back. Vamos embora. Damn, Max, you're finally back. I'm not worried. So, what did you find? This room was clean, creepy. Check this out. Boom, Nathan. We got you better call. Fuck. What are you doing in my dorm? You're such a nocied bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me hope. Max, I got you. Get the fuck out of my face. You're such a nocied bitch. You're so fucking bitch. He saved us for the second time, right? Get off me, bro. Stop. Ah, let's let the man catch up, right? You want to hurt people, huh? Like Max? Like Kate? Like me? Huh? Feel this, motherfucker. Matou o moleque agora que vem? Get off me. Please, stop. Please, stop. Stop. He's down. Please, come on. Stop. Stop. Yes, we have to go. Who's the bitch now? Chloe! I think she was going to shoot, I don't know. Oh, that's good. Warren went full alpha on Nathan. And it was good, but scary. Caramba. Warren, um deus. That was intense. Warren, thank you so much. For what? For beating the shit out of Nathan Prescott? Who's your rule? I don't know. I kind of went crazy there. Like Nathan. You're not anything like that. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on me? No police. Not yet. Uh, so maybe you better, um, Warren, me and Max have to do this on our own. No police. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse. I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes. You are. Yeah, I'm worried about him, man. Man, that guy is so fucking in love with you. I know. You really did give a serious beatdown to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him money. A gente vai virar brother desse mano Frank. Ele é o traficante, né? Ele é o trafica do rolê. Ele é o traficante, né? Agora ela tem duas armas, né? So, em si... There was nowhere we could've guessed this is what would happen to us when we left. I'm looking forward to the day where we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me. And that job. Absolutely. So, let's play this cool, okay? Just pay Frank's money and then we can get that code for the book for now. That's all. Got it. isenand you are on. Let's roll. Então a gente vai pagar O Frank O Frank, aqui tem um tinted windows, e eles estão tão fechando O que é isso? Jogar a chave dele fora Oh, olha Os Wondertwins Você deveria ter vindo de novo Ela é meu parceiro Sim, nós somos bodyguard Então vamos para o negócio Onde está meu dinheiro? A gente roubou para isso O dinheiro da escola que a gente roubou Daqueles fundos lá A gente roubou para isso Oh, eu obrigado Isso não foi tão difícil, não foi? E vamos não fazer mais negócio de novo Agora eu vou te desculpar Frank Podemos te perguntar algumas perguntas rápidas? Você tem algumas garotas mentiras Não Jesus, ok Ok Mas eu não estou te dando alto Frank, nós não estamos aqui para te dando alto Não, você não parece como o tipo Não como Chloe aqui Mas o que vocês caras caras quererem? Só o nome de alguns dos seus clientes Oh, não Oh, o que você não me disse? Como é que eu dê-lhe as leis para o meu carro enquanto eu estou aqui? Não, eu não vou falar aqui outra vez disso Help us Ou mais Você está me atrapalhando novamente, pequena garota? Não, não, eu não Eu não Eu não achei que ela ia ameaçar Não, não, eu não vou falar aqui Você espera tudo Você espera tudo Você não está recebendo Você não está recebendo Eu trabalho Você entende? Sim, Frank Sem essas coisas Blackwell As clientes Você não vai ter nenhum trabalho Cara, você é um tratador de drogas Sim, certo Ok O que você está me dando um risco Não é um tratamento Frank, você não veio aqui para lutar Isso é muito maior do que nós Você vem em paz? Depois que você atrapalhou uma arma na minha E então tirou o trigo Para ser honesto, Frank Você me assustou Você pegou uma arma na minha amiga Eu não queria tirar o trigo Eu posso dizer pela maneira que você pegou a arma na minha arma Com duas mãos, como se fosse um magneto Ou talvez eu não deveria ter trazido aquela arma até uma guerra Eu só quero atrasar com a minha câmera Eu sinto Eu vou perguntar, Chloe Olha, Frank Max não precisa de uma arma de qualquer forma Então, estamos tranquilos? Por favor? Ok Estamos tranquilos por agora Mas meu cachorro não E se você experimentar alguma coisa Ele vai citar sua cabeça Ele já fez isso antes Nós estamos apenas aqui para falar Eu não vou me enxergar com seu cachorro Chorro, você não teria tempo Você gosta de cachorro? Eu amo cachorro Eu gostaria que eu tenha um treinado como você Você e Chloe não conhecem a Rachel como eu fiz e eu não poderia nem ajudar Eu acho que você é um treinado como você Eu, você, eu não percebo Eu vejo que você Você, eu vejo que você E aí Caramba, só dessa coisa errada. Mano, volta. A gente só fez coisa errada. Não, a gente só fez coisa errada. Volta tudo. Oh, não. Chloe. Eu apenas peguei um homem. E seu cachorro. Eu não consigo voltar. Tô esperado. Acho que acabar a cutscene. Eu falo Frank Ballas. Você salvou minha vida, Chloe. Foi uma defesa para ambos. Max? Frank é realmente morto. Eu sei. Mas nós não podemos parar agora. Nós temos que encontrar esse código. Pronto. Antes que o copo venha. É isso. Vamos sair daqui. Desculpa. Não, mano. A gente matou o cachorro, velho. Ai, tá de sacanagem. Eu não posso voltar. É, pelo meu de Deus. Vamos, vamos, vamos. Não matar o cara, né. Porque se não tiver opção e a gente tenha que matar. A gente mata. Vai fazer o que? Mas... Não vamos matar o cara, não. Não vamos matar o cara. Não estamos aqui. Não vamos acabar. Não vamos parar. Não, vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá, Oneida. Beleza, ok? Não se faça com os expulsos para ir balestes. Você precisa de essa ajuda, Chloe. Você sabe, eu não sou um total f***-up. Às vezes eu posso ser tanto legal e careful. Como agora, ok? Oh, olha. O que é isso, Luís? Você deveria vir ao lado. Ela é meu parceiro. Sim, nós somos guardas. Então, vamos fazer o negócio. Eu acho que se a gente não se livrar da arma, a finalidade vai ser sempre a mesma. Tá, isso aqui a gente já viu. Ok. É... Sem armas. Frank, depois do nosso último reunião, eu não quero nenhum arma envolvido. Could you... Put your knife or whatever in the RV until we're done talking? After you pulled a f***-up gun on me, you want to negotiate my safety? I didn't trust you before, and now I do less. By the way, never tell me what to do in my home. Maybe I don't have a fancy Arcadia Bay House, but this is my turn. Got it? Tá, isso a gente já viu. Eu não entendo. Isso é por uma boa causa. Não, cara, eu não entendo. Especialmente de um estranho como você. Você sabe, eu odeio a forma que você fala com você. Como você... Como você conhece mais do que eu. Não, não, eu não. Eu... Oh, meu Deus. Eu odeio você, Blackwell. S***. Sim, Frank. Sem essas Blackwell s***s como clientes, você não teria nenhum trabalho. Cara, você é um adealar. Você... Eu vou ser igual. Não come into my home e me julgue. That's why I go to church. And you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calma down, Frank. Let's just talk. Ah, não tem outra opção. Você f***ing matou o meu cão. É, não tem outra opção. F Frank aí. Vamos embora.